Hoje a visita da cantora colombiana Shakira, que está em turnê pelo Brasil. A artista pediu o encontro para falar sobre programas sociais. Ela apoia uma entidade que ajuda crianças e propôs uma parceria em ações de assistência. A cantora presenteou Dilma Rousseff com um violão autografado, que deve ser leiloado.